A autorização de viagem internacional para crianças e adolescentes desacompanhados ou apenas com um dos pais estará agora registrada no passaporte. A ideia é agilizar e facilitar a vida dos viajantes. A empresária Rosa Maria Fenó é uma avó coruja. Ela sempre procura arrumar um tempo para ficar com os netos. Eu sempre sonho muito de viajar com eles nas férias, de poder passar um tempo fora, de poder mostrar outras coisas. Mas ela conta que enfrentou dificuldades por causa da burocracia necessária para juntar a documentação para viajar com as crianças sem a companhia dos pais. Primeiro pedia para os pais, os pais autorizavam, mas aí corre para o juiz, aí aquela coisa toda demorada. Então tudo isso era bem estressante. A dificuldade que a dona Rosa passou para conseguir toda a documentação necessária para viajar com a neta acabou. É que a partir de agora a autorização para que crianças viagem sem a companhia do pai ou da mãe vai constar no passaporte e não vai ser mais necessário tirar toda a documentação cada vez que for viajar. Caso haja necessidade do seu filho ter um passaporte com prazo maior fora daquele previsto na instrução normativa, isso também já foi adequado e será perfeitamente possível. Segundo a Polícia Federal, o novo passaporte não só ficou mais prático, como também mais seguro. A mudança atual teve como foco facilitar a vida do cidadão e de forma que não tivermos nenhuma flexibilização da segurança. Então nós estamos aumentando a segurança, aumentando a facilidade do cidadão e agilizando muito também o nosso controle migratório.